No plano histórico da economia das nações, nós estamos vivendo esse choque entre o liberalismo e a autoridade. Se formos ver a fundo, o comando das nações hoje se diluiu no meio das constituições democráticas. O próprio Brasil, desde a Constituição de 88, deixa de ter esse grande poder de dominar o preço da mercadoria. Aliás, a SUNAB foi extinta. Nós tínhamos a Superintendência Nacional de Abastecimento e Preço, que acabou. Não existe mais. O princípio que norteia a Constituição brasileira é que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito e que tem, entre os seus destinos e objetivos, os valores sociais e da livre iniciativa. Livre iniciativa é a não intervenção do Estado. É um sonho velho da humanidade, que vem desde lá de trás, de Locke, o fundador do liberalismo, e depois com Adam Smith. Eu estou falando isso diante da Denise Campos de Toledo, que conhece decor tudo isso. Mas foi a riqueza das nações do Adam Smith. O que que ele dizia? Que a concorrência entre os produtores, ou seja, o mercado, ia determinar o preço dos produtos e não a imposição da autoridade no preço dos produtos. Só que a democracia hoje virou escrava de uma globalização terrível. No Brasil não há concorrência. A Petrobras é que domina. E o Estado impõe o seu poder, não definindo o preço, mas impondo, e isso ele pode fazer, o alto tributo sobre os produtos brasileiros. Na gasolina, por exemplo, nós temos dito aqui, repetido, o ICMS é de 28% sobre o preço. Aí vem piscofins. Chega entre 12% e 14%. Essas coisas variam. ICMS, principalmente, de Estado para Estado. E a CID tem 2%. Então, como informou a própria Denise hoje, hoje, porque o preço é variado todo dia, às 18 horas em ponto, a Petrobras publica o preço da gasolina para o dia seguinte. Está em R$ 2,09 ou R$ 0,03. Algo assim. Aí, entram os tributos. Chega no posto de gasolina a R$ 3,90. E o posto vai vender a R$ 4,15, R$ 4,20, para ter seus R$ 0,30 por litro. O governo leva, sem fazer nada, só pelo toque da construção do tributo. Imposto... Não é só o governo federal, o governo estadual também. Aliás, fundamentalmente, o governo estadual é que impõe o preço da gasolina nesse nível, nesse patamar. E é esse tributo que vai onerar, não só a vida do caminhoneiro, mas o preço dos produtos que vão para a mesa e para os lares das famílias brasileiras, encarecendo terrivelmente o que, várias vezes, a gente chama aqui de custo Brasil. O que é que está havendo, e aí o professor Marco Antônio Vila tem absoluta razão nessa omissão dos nossos dirigentes. Está havendo ao que parece um lockout. Porque é espantoso como meia dúzia de caminhoneiros autônomos, de repente, trava o Brasil, e com muita inteligência. A notícia que nós temos, eles não travaram aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Eles estão a 30 quilômetros, 40 quilômetros de São Paulo, em São Lourenço, na Regis, estão a 30 quilômetros na Raposo, lá perto de Cotia. Quer dizer, mas trava, todo o rodoanel travado. É assim no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, em todo lugar. De repente, um comando estruturado, comandado, planejado, acabou com a liberdade de ir e vir do brasileiro. E aí o nosso governo é omisso. Aliás, como sabemos, porque foi dito aqui pelos ministros, o governo foi pego de surpresa. E isso é inaceitável. Porque se o mercado da CEA GESP sabia que o caminhão ia parar, o governo também tinha que saber. E tomar providência bem antes, para que o brasileiro não sofresse com essa questão. Bom dia, São Paulo. Vamos esperar que a greve acabe mesmo. Bom dia, Brasil.